Olá, Arias! Como é que vocês estão, meus amados? Eu espero que muito bem. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma leitura semanal, intuitiva, para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar para todos. Então, pegue apenas o que for para você. O que não for, por favor, solta para o universo, pois pode servir para uma outra pessoa, certo? Já ative a energia do dinheiro inesperado, para você que neste momento precisa de uma ajuda do universo em relação às finanças. Esse é o momento de você manifestar a energia do número 520. Ative essa energia para trazer dinheiro inesperado para a sua vida, certo? Gratidão. O que vem no caminho de Aries para esta semana? Qual a energia? Pagem de Paus. Vem uma comunicação que traz alegria. Pode estar relacionado a dinheiro, trabalho ou estudos. A morte. Nem tudo está perdido. Haverá aqui uma reviravolta de uma situação profissional ou algo relacionado a dinheiro, tá? Nem tudo está perdido. Tem uma situação profissional ou relacionada a dinheiro que ressurge. Eles estão dizendo que a situação não não terminou, não morreu, não está tudo acabado. Esta comunicação é sobre isso. Pode ser uma situação que você achou que perdeu. Mas eles estão dizendo que não, que você não perdeu. E vem uma comunicação muito justa. Fala de um dinheiro, gente. Algo relacionado a dinheiro sobre um trabalho. Essa comunicação chega e traz felicidade. Nove de Copas fala de realização de um desejo, realização de sonhos, realização daquilo que eu acredito. Nove de Copas é a carta da boa sorte, do reconhecimento saiba esperar, não desista. Nove de Paus Nove de Paus fala justamente essa frase que eu fico falando aqui. Não desista. Dois de Ouros As coisas vão se mexer, vão se movimentar. Pode ser uma situação que você estava em disputa, uma briga judicial, mas que tem a ver com dinheiro. Está muito claro isso. Tem a ver com dinheiro. houve uma briga, houve disputa, houve... houve uma zica aqui. Mas eles estão falando nem tudo está perdido. Você vai ter o seu reconhecimento. E a comunicação chega sobre isso. O que mais? tudo vai ficar bem. Eles estão dizendo espera, tudo vai ficar bem. As coisas vão se acertar. As coisas vão ficar bem. A lua fala do que vai ser revelado. As de Paus. Segunda chance. Vai ter uma segunda chance. Vai ter o seu reconhecimento. Vai ter a sua oportunidade. As de Paus. Abre porta para trabalho, para emprego, para você que precisa, neste momento, da Ajuda do Universo, ó. A oportunidade está vindo. A resposta positiva. O que mais? Dois As. As de Paus e As de Copas. A aliança. Aqui não é amor, não, tá? Aqui é sobre esta oportunidade que traz essa aliança. Fala de uma aliança pessoal. Um reconhecimento pessoal. De você para com você. Essa oportunidade vindo. Que te tira aqui, ó. De uma energia de chorar o leite derramado. De olhar para trás. De achar que perdeu. De achar que não mereceu. E o Cavaleiro de Paus muda o rumo dessa história. Te tira dessa energia de lamentar aquilo que já caiu por terra. E traz uma renovação para a sua vida. Tanto emocional quanto pessoal. Trabalho e reconhecimento. o que mais? Está na altura de seguir em frente e correr atrás dos teus sonhos. Vejo você mudando. Tem alguém que vai mudar de casa. E é uma mudança positiva. A torre, um acontecimento inesperado que traz uma grande celebração. Tem uma surpresa vindo para você. A pessoa que está longe se aproxima. Tem alguém vindo de longe ao seu encontro. Pode ser um amigo, um grande amigo ou uma grande amiga. Essa pessoa vem de muito longe. E vai te surpreender essa pessoa. O mágico, a manifestação, o início. verás a mágica acontecer na sua vida. Estão dizendo da manifestação daquilo que você manifestou, daquilo que você desejou. Você vai começar a ver o início desse grande sonho, o sol e a estrela no fundo do deck. grande realização, um grande sonho, uma grande materialização, caminhos abertos, felicidade, prosperidade, encontro da pessoa que está destinada a estar na sua vida. Vai conhecer a pessoa esse ano. Tem uma pessoa muito especial que vai entrar na sua vida este ano, tá? Pode ser alguém de gêmeos, pode ser alguém de leão. Mesma energia que é sua, mesmo elemento. Porque aqui fala da aproximação de pessoas que estão longe, que estão distantes. Tem essa pessoa aqui que está vindo de muito longe ao seu encontro. Alguém que vai te surpreender. Um amigo ou uma amiga, um grande amigo ou uma grande amiga. Essa pessoa traz muita alegria para a sua vida. Oito de espadas. Tem um retorno, uma aproximação da pessoa do passado, só que a energia não está muito boa para esta parceria, tá? se a pessoa tem conflitos na vida dele ou dela que precisa resolver. Mas mesmo assim vai te procurar, mas essa pessoa não está totalmente livre de uma situação da vida dele ou dela, tá? essa pessoa está presa. Então, já estou falando aqui. Pessoa do passado que vai te procurar está com situações na vida ou dele ou dela mal resolvida, porque aqui eu mostro a ele preso a alguém. Então, atenção aí. dois de copas e você fecha aqui, dez de copas. Vem uma grande felicidade com uma nova pessoa. Não é a pessoa do passado. Aqui, dois de copas, rei de copas, dez de copas no fundo do deck. Uma grande felicidade emocional. aqui mostra uma pessoa nova, você formando aliança, você se unindo a uma pessoa e tendo uma grande felicidade emocional com essa pessoa e não é a pessoa do passado. Pode ser alguém de peixes, pessoa do passado que mostra uma nova aliança, uma grande felicidade com uma pessoa que ainda vai entrar na sua vida. certo, meus amados? É isso que eu tenho por hoje, gratidão infinita e até a próxima. Tchau, tchau.